Nosso decório vai trazer dicas preciosas no mês do consumidor. Isso significa descontos exatamente na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer, Marbi Tascete. Querida, mês do consumidor tem presente, digamos assim, porque o desconto não deixa de ser um presente para quem compra. Com certeza, Lelinha. É um presente, é uma forma de retribuí-los, né? Há tanto tempo que estamos juntos, 27 anos de Castelo Móveis. E agora, durante o mês de março, mês do consumidor, na compra, gente, de qualquer estofado. Seja esse que a gente está sentado, que é um sofá com chás, e você pode encomendá-lo em outras medidas, outras composições, outros tecidos, né? Então, qualquer sofá para living, home, sala de TV, reclinável retrátil, automático, enfim. Comprou um sofá, vocês ganham 30% de desconto à vista em quaisquer poltronas. Por que quaisquer? Vocês podem escolher uma, duas, três, quatro, enfim. Quantas poltronas vocês quiserem e de quais modelos que vocês quiserem também, que a gente dá 30% de desconto à vista, Lelinha. Olha isso, gente. É uma oportunidade. Porque 30% é um desconto grande, ainda mais quando a gente fala em mobília. E aqui a gente vê que tem muitos modelos de poltrona. Por exemplo, a maravilhosa que eu amo, eu até cheguei a falar dela aqui já no programa, em tantas outras vezes, que ela é a estrela que brilha do meu living. Assim, a peça principal que eu vejo ali é a poltrona molissosa. Que a gente tá vendo ela ali, gente, ela é muito linda. Ela, por exemplo, que é uma poltrona imponente, né? Ela também entra nesse desconto? Também entra. Então, ela é uma peça assinada pela designer Regina de Carvalho Leite, que é uma designer super renomada, tanto no Brasil quanto fora também. E ela também entra com 30% de desconto à vista. Então, comprou um sofá, a molissosa entra com 30% de desconto à vista. Ela com um puff, né? Que já é o combo. E isso é bacana também, a linha não só pra você que tá reformando ou mudando de casa, mas também pra espaços corporativos, né? A gente tem auxiliado e vendido cada vez mais pra espaços comerciais. Então, pra clínica de estética, clínica odontológica, escritório de advocacia, escritório de contabilidade. Cada vez mais as pessoas estão querendo personalizar os espaços comerciais e corporativos e trazerem mais conforto, aconchego e qualidade de vida que a gente tem na nossa casa, pra esses espaços também. Então, pra você que também quer dar uma reformada ou tá mudando de espaço, de área de trabalho, essa campanha também tá vindo na hora certa, Lelinha. E se a pessoa vier comprar um sofá e, por exemplo, é um ambiente corporativo, ela quer comprar, sei lá, uma quantidade de poltronas, vai comprar 5, 6 poltronas, ela tem o desconto independente do volume que ela compra. Se ela comprar 6 poltronas, ela terá 30% nessas 6 ou 7 ou 8. Isso, 30% de desconto em todas as poltronas. Vocês escolhem o modelo, a quantidade e o desconto é mesmo, é os 30%. Então, vou fazer o convite pra vocês que estão nos acompanhando. É válido essa promoção durante o mês de março inteiro. Venham nos fazer uma visita aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.